Essa menina que vem aí, ela também está concorrendo ao Troféu Talento 2002, categoria Melhor Regravação e ela também está concorrendo na categoria Revelação Feminina. Ela canta demais e ela vem cantando agora a canção Tua Presença. Com vocês, Gisele Nascimento! Tua Presença É tão real Tua Presença É tão real O Teu Espírito move em mim Dentro do coração Eu sinto A Tua Presença Tua Presença É tão real Tua Presença Tua Presença Tua Presença É tão real Tua Presença Tua Presença O Teu Espírito move em mim Dentro do coração Eu sinto Eu sinto A Tua Presença Tua Presença Tua Presença Tua Presença Tua Presença em mim Eu quero sempre Senhor O Teu fluir Quero sentir E o Teu amor, Senhor A Tua paz Quero sentir mais demais Tua presença é tão real Tua presença é tão real O Teu Espírito morre em mim Dentro do coração Eu sinto a Tua presença Tua presença em mim Eu quero sempre, Senhor O Teu fluir Quero sentir E o Teu amor, Senhor A Tua paz Quero sentir mais demais Tua presença é tão real 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 Eu sinto a tua presença Eu sinto a tua presença Eu sinto a tua presença Gisele Nascimento, no Gospel Online, com seu bolzeirão Canta demais, hein, minha amiga? Obrigada Duas indicações Melhor regravação e revelação feminina Verdade Com 19 anos e tudo isso É verdade Como é que é? Conta pra gente É uma bênção, eu estou muito feliz Como eu já falei, só estou triste de estar concorrendo com minha tia Não vale Mas nós vamos dividir, se alguém é Nome dela mesmo? Não é minha, beijo E estou muito feliz, graças a Deus Estou esperando Que é o primeiro CD da Gisele, né Sucesso já de vendas na Line Record Inclusive que você pode adquirir Ligando para o 0300 7894700 É verdade E a Gisele já está com duas indicações Dois Ao Troféu Talento 2002 Bota em mim Em mim Não, gente São várias cantoras maravilhosas Votem em quem vocês acharem melhor De preferência Eu Eu já tinha depois Gisele Nascimento Não gosta da Line Obrigado